Hello! It's your mother here, do Ideas de Olvas Villas. Você quer aprender a falar inglês de uma maneira simples, eficiente e real? Você quer conversar em inglês entendendo o que as pessoas estão falando? Você vai conseguir com o inglês na palma da mão e vai ser mais rápido do que você imagina. Olha, participe deste evento de três aulas, 100% online e gratuito, feito especialmente para você. Conheça nossas ferramentas pedagógicas, elas vão fazer você ficar independente e raciocinar no inglês. Não importa a sua idade, se você está com 20, 30, 40, 70 que nem eu. Nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, às 20 horas, nós vamos estar online. E para participar, basta você apertar o botão Saiba Mais. Você cadastra seu nome, seu e-mail, porque será para este e-mail que nós vamos enviar o acesso às aulas e outras surpresas que nós estamos preparando para você. Livres são 20 anos de sucesso, ajudando as pessoas a falar inglês. E de idiomas, tem o foco em conversação. Nos vemos lá. Bye!